O padre, que que há né meu irmão? Eu sou velho, não sou moleque não Entendeu? Então porra Se liga nesse bagulho, viu? Você se liga Que eu não sou esses meninos não E repito, só tô jogando no público Porque você jogou Tá? Mas não tem problema nenhum de desenrolar na academia Esse bagulho não E eu não sou motoqueiro não Tá ligado né? É nesse clima que a gente começa rapaziada Nessos garoto brincar Nessos garoto brincar Nessos garoto brincar Nessos garoto brincar Diretamente do Rio de Janeiro Aldeia Neguim tretando na internet Com Laércio Riffundino Rapaziada, nessa treta que a gente vai dar uma olhada hoje Eu tenho alguns comentários bem relevantes pra fazer Sobre essa treta aí, principalmente porque Cara, tem muita coisa errada mano, eu vou mostrar pra vocês Que tem algumas coisas que a gente A maromba passa tempo Passa tempo e não muda Mano, eu vou mostrar pra vocês por quê Mas é o seguinte, ó Pra vocês que não estão entendendo o que tá acontecendo Basicamente temos esse vídeo aqui Do Laércio Riffundino, rapaziada Que é a resposta ao Jorlan Ele começa esse vídeo com isso aqui, ó Trouxe aqui alguns livros Pra explicar e dar a minha opinião Na verdade a gente começou a receber muitos e muitos comentários de vocês Sobre um vídeo que saiu do Jorlan Falando de uma remada que eu defendo e eu ensino pra vocês E falando que não é sério É um movimento que ele se torna leve Mas isso não é remada ou de lateral Ele fala que o exercício não deve ser feito Exatamente da forma com que eu ensino Não somos grandes amigos Mas a gente se encontra aqui na Aeroberg E a gente conversa eventualmente Eu não tenho nada contra o Jorlan E também acredito que ele não tenha nada contra mim É só uma opinião ali de exercício Me passa até pela cabeça se ele sabe Que eu passo dessa forma Talvez não Então vamos dar o play aqui Não é pra trás Basicamente, ó Eu vou parar nessa parte aqui Porque eu vou resumir o que aconteceu Nesse vídeo, rapaziada A gente vai dar uma olhadinha no vídeo do Laércio Mas o Laércio trouxe Como ele próprio disse aqui, cara Uma cacetada De conteúdo informativo De artigo De estudos de fato Pra poder comprovar o que ele tá falando em relação ao exercício É o correto E o Jorlan ficou extremamente estressado Existem muitos problemas nessa situação toda, rapaziada E nós vamos falar disso nesse vídeo aqui Problemas do lado do Laércio Alguns problemas que eu, cara Fiquei extremamente incomodado E eu vou comentar E alguns problemas também em relação ao lado do Jorlan Que nós vamos comentar aqui também Mas antes de nós comentarmos Eu queria te lembrar que o cupom LEORAÚJO Lá na GSUPLEMENTOS Tá fortalecendo pra você que é do batalhão Beleza, rapaziada? GSUPLEMENTOS Se você quiser reabastecer o seu estoque de suplementação do mês Porque lá você compra direto no fabricante Não tem lucro de revendedor e lojista, beleza? Por isso que o nosso preço é o preço que é E a qualidade, vocês já sabem, mano É a melhor do mercado, beleza? Você que tá chegando aí agora Vocês conhecem o Jorlan, rapaziada O Jorlan fez um vídeo ali falando dessa remada Não foi um vídeo Foi um vídeo que pra mim me incomoda Entre muitos aspectos Vamos dar uma olhadinha rápida aqui Sobre o que ele tá falando E pra que a gente comece Pra que a gente comece na ordem correta aqui, cara Que é de comentar Vamos comentar sobre o vídeo do Laércio Por quê? Até então a treta se inicia no vídeo do Laércio A treta não se inicia no vídeo do Jorlan Pra cima E aí ele fala que não é pra trás É pra cima E ele já falou não é pra trás É pra cima Já meio puto Deu pra perceber A remada do Lala Eu vou falar pra você como é E daqui a pouco eu vou explicar Por qual motivo ela é Aqui tá o maior problema desse vídeo, rapaziada É aqui que pega o problema Se não fosse, eu acho que essa denominação Eu acredito que não teria essa treta aí ao longo da internet Porque pareceu que foi uma indireta especificamente pro Laércio Refundini O que o Jorlan falou E será que foi? O que você acha que foi? Você acha que o Jorlan tava tentando afetar de fato o Laércio? O Laércio fez um vídeo de 23 minutos, mano 23 minutos Repleto de conteúdo informativo Repleto de opinião E muita alfinetada A gente vai dar uma olhada nesse vídeo aqui também Vamos olhar um pouco do vídeo do Laércio Pra já já a gente dar uma olhada na opinião do que o Jorlan disse Uma remada normal, as pessoas puxam, igual ele falou Pra cima Puxam o peso Guarda bem essa palavra Puxa Como a remada do Lala é? A remada do Lala empurra o peso Não puxa Então a proposta é o seguinte Quando se faz uma remada normal Se puxa o peso Se flexiona o cotovelo Na remada do Lala Empurra o cotovelo em direção ao quadril Consequentemente, o cotovelo vai pra cima Mas ele vai numa... Agora deixa eu dar uma olhada Deixa eu só mostrar uma coisinha pra vocês aqui, rapaziada Que faz muita, mas muita A diferença Dá uma olhada nisso aqui De Franco e Léo Araújo massacrados por Balestrin Dá uma olhada nesse vídeo aqui, mano Cinco anos atrás E dá uma olhada nesse conteúdo Vocês já conhecem isso aqui, rapaziada? Vocês já conhecem essa remada aqui, rapaziada? Percebam essa execução Olha quem está me ensinando essa remada Eu estou aprendendo diretamente com o Júlio Balestrin Nesse dia, inclusive, quem está aprendendo comigo é o Felipe Franco Vou colocar no momento onde eu aprendo o movimento Isso vai pegar Isso vai pegar Isso vai pegar Olha a brincadeira que nós estamos fazendo ali Meio Brisa Lestrin Nós estamos fazendo uma brincadeira Onde a gente nem tinha brincadeira Sobre o Julião ser chapado ainda O pessoal meio que comentava Sobre o Julião gostar de um verde ainda É muito tempo, rapaziada São cinco anos atrás, mano E já tinha essa remada A gente já estava passando esse tipo de conteúdo O Julião, que é o Fábrica de Campeões Já estava passando esse conteúdo pra gente Da mesma forma que vocês verão o Julião passando esse conteúdo Vocês verão o Pacholoc Fazendo esse mesmo conteúdo, cara Há dois anos atrás, três anos atrás Tem vídeo do Pacholoc Explicando essa mesma remada Falando lá do Laércio Qual que é o maior problema aqui, cara? Velho, o bicho fez... Eu gosto do Laércio, tá, rapaziada? Eu gosto da linha de conteúdo que ele segue Que ele faz Porque muitas das fontes que ele bebe Os canais gringos que ele tira inspiração Eu também sigo E ele, não sei se acompanhou o meu canal Por um certo tempo Ou não acompanhou Mas eu percebi que a linha de conteúdo Que ele sempre criou Ia muito com a linha de conteúdo Do Hipertrofiando Quando o Hipertrofiando Era parte principalmente informativa Após o vídeo do Jorlan Vocês não viram o Pacholoc Fazendo vídeo sobre isso Sobre a remada do Pacholoc Ensinando lá Vocês não viram o Julio Balestrin Fazer um vídeo Criticando o Jorlan Bater de frente com o Jorlan E aí entra o problema Eu entendo algumas estratégias de marketing Porque eu estou nisso há muito tempo Só que tem algumas estratégias Que a gente tenta não fazer Porque meio que atrapalha O seu próprio colega de trabalho E nesse vídeo do Laércio Por mais que seja extremamente correto Cheio de informações Incrivelmente Está repleto de informações Muito conteúdo teórico Boa parte de conteúdo prático Mas com certeza muito conteúdo teórico O vídeo está ótimo Não tenho o que falar Só que vocês vão perceber Ao longo do vídeo Que ele está como se estivesse Procurando erros No vídeo do Jorlan Dando uma resposta ao Jorlan O que me faz parecer aqui É que ele praticamente Pegou o Jorlan Para Cristo Uma coisa que foi Ao meu ver Completamente necessária Gosto muito da informação Que ele estava passando nesse vídeo Só que eu acredito Que ele poderia ter passado Todas essas informações Nesse vídeo Sem um alvo por trás Não precisava ter colocado O Jorlan Para hypar esse vídeo E aí o Jorlan Ficou bem bolado Mano Bem bolado Quando o Jorlan Ficou bolado Ele fez uma sequência De stories E aí eu vou comentar um pouco Sobre a parte do Jorlan É isso aí galera Beleza Jorlan Tinha na Parada Mais um dia Bom Eu estou aqui Cheguei agora Quase agora em casa Hoje o dia está muito corrido É E eu vou fazer uma coisa aqui Que cara Eu não tenho o costume De fazer Mas eu me senti Assim Tem costume sim Cara Bem cutucado De verdade Até porque Foi uma coisa Direcionada muito a mim Então Eu não sei porque Não entendi o ataque Não entendi Porque pra mim é um ataque Né Porque Eu também Vi diretamente Como um ataque Embora eu goste muito do Laércio Não acho que o Laércio Tenha feito por mal Mas passou exatamente Essa impressão Na verdade Eu acho que Não é que ele tenha feito por mal Querendo prejudicar o Jorlan Mas eu acho que ele sabia O que ele estava fazendo Ele sabia que isso Ia gerar um hype Não é que ele não fez por mal Tinha uma certa malícia Ele pôr ele por trás Mas o que deu a entender Diretamente É que ele estava atacando o Jorlan Ao pelo menos Eu de fora Senti isso Sabe Porque poderia ter pego Qualquer vídeo De qualquer pessoa De qualquer atleta De alto nível Né Apesar de ter Controversa em cima disso Né E eu me deparei com um vídeo No Youtube Que na verdade Mandaram pra mim Do Laércio Falando minha resposta Ao Jorlan Como se eu tivesse Perguntado Ou feito algum vídeo Pra ele Né Mas tudo bem Beleza Vamos pro próximo Não sigo ele no canal Nada Não sei como é que é o conteúdo dele Sei que ele dá As aulas dele Faz as consultorias dele Faz o trampo dele Como todo mundo faz Né Beleza E cada um E cada um tem sua Particularidade E sua afinidade Com aquele que escolhe Para seguir Ou para ensinar E etc Assim como eu também Tenho os meus Só que eu me deparei Com algumas situações No vídeo Que me deixou Curioso Do tipo É Em relação Essa é a minha resposta Essa é a minha resposta Ao Jorlan E não sei o que Próxima história Engraçado Porque assim Tudo bem Que ele Esse é o trabalho dele Fazer um conteúdo Mas ele podia ter chegado Comigo na academia Como ele mesmo citou E me ver toda hora E falar comigo alguma coisa Né Mas não falou nada Tudo bem E aí eu me deparo Com o vídeo E sempre Estou lá na academia Enfim Vamos lá Resumindo Eu tenho o meu perfil De treino Tenho o meu aprendizado Tenho as minhas O meu segmento E etc Nem todo mundo Vai concordar Eu também nem faço Questão disso Se ele É o pai da musculação Apresentou um monte De livro de fisiologia Cinesiologia Falando de rotação Não sei o que Ele viu o defeito Na remada De todo mundo Que eu apresentei Do Shao Rei Do Kai Green E etc Beleza Só que assim Infelizmente Eu sou um cara Que Eu fui para o esporte Devido a olhar Atletas de alto nível Do fisiculturismo Né Das antigas Né E sempre me apreciou A questão do hard Do porra Do físico também Porque assim Porra Eu sempre analisei Da seguinte forma Pô Vejo o cara treinando duro O caminho deve ser esse Hoje tem Porra Muita ciência E etc Né Porra Legal pra caramba Só que assim Cara Quando eu falei Sobre aquela remada Eu ainda fui muito claro Uma variação Quando eu vi Esse vídeo Do Jorlan Ele tinha acabado De postar Falando da remada Eu ouvi Eu falei assim Cara Vai dar merda Esse vídeo Não vai dar bom Por que? Cara O que o Jorlan Tá falando Ao meu ver Tá O Laércio Tá repleto De razão Em toda parte Teórica Do vídeo dele O Laércio Bombardeia De conteúdo O tanto Que a gente Ativa a dorsal Ali Muito Com mais eficiência Dessa forma Porque você deixa O movimento natural Da dorsal Da escala Para ela expandir E você aproxima A origem da inserção O máximo Que você consegue No final do movimento Correto? Onde a remada comum Você consegue Basicamente a mesma coisa Só que para a parte Mais superior Das escápulas aqui A parte mais De cima das costas Percebam que Eu que sou alguém Que faz essa remada Com mais para o lado Que o Laércio Diz Que o Júlio ensinou Que é Percebam que Eu que faço mais Essa remada Que o Júlio Ensinou Que essa remada Que está em pauta No vídeo Foi a remada Em pauta No vídeo De Jorlan Foi a remada Que o Laércio Falou Eu tenho maior dificuldade Para desenvolver Essa parte aqui Das costas Porque a minha escola Veio de outro ponto Eu sinto mais Em compensação A parte baixa Das minhas costas É muito mais desenvolvida Isso aí não tem como Falar que é genético Então tem como Falar que a parte Tem parte genética Mas muito É técnica de treinamento Também Porque eu por exemplo Eu tenho uma dificuldade De ativação Na parte superior Das costas Eu preciso desenvolver A remada Um pouco mais puxada Que o Jorlan faz Porque eu treinei A vida inteira De outro lado E houve um desenvolvimento Mais uma vez Eu estou aqui Falando sobre esse tema Se ele aplica Dessa forma Como a única Maneira certa Então você viu Que o Shao Rei Está errado O Kai Greene Está errado Todos os bodybuilders Do mundo Estão errados E aqueles que fazem Da maneira Que ele falou Utilizando como Uma variação Na técnica de remada Esses aí De repente Está certo Mas também Se fizer De uma maneira Única Como eu faço Também está errado O engraçado É que do assalto Todo mundo Está grande Para caralho É isso que eu não consigo entender Mas tudo bem Beleza Tipo Eu não sei Se vocês já perceberam Já perceberam O Jorlan está começando A ficar bolado Aqui rapaziada Está começando A alterar o tom Já É uma coisa Que é difícil De entender Cara Porque De repente O que eu acho Ele ficou chateado Devido a maneira Que eu abordei Que eu falei Apesar de não ter sido Nada para ele Porque eu nem sei De qual sistema Metodologia Ou como é Que ele ensina O que ele faz Eu não vejo nada Cara Isso aqui Eu acredito 100% Eu acredito 100% Para não falar Que eu não acredito Olha isso aqui Para vocês Para vocês não falarem Que eu não sei Do que eu estou falando Olha isso aqui Jorlan Léo Araújo Vou nem botar Vou botar Jorlan Léo Araújo Olha só Jorlan Léo Araújo Debate Há sete anos Atrás Sete Sete anos Atrás Eu fui Acho que o primeiro Cara O primeiro Cara Dos vloggers Da Maromba A dar oportunidade Para o Jorlan Falar Porque o Jorlan Na época Ele representava O Old School Que era extremamente Afastado dos vloggers Criticavam para caramba Os vlogs Criticavam para caramba O Toguro E eu sempre saí Indefesa desses caras Sempre saí Sempre saí Indefesa desses caras Eu uni essa rapaziada Eu trouxe o Jorlan Para falar um pouco O ponto de vista dele Por que ele não gostava Tanto do Toguro Para que o pessoal Pudesse ver Que o Jorlan Era esse cara Boladão Nervoso Chato Que muita gente Via ele Tinha essa ideia dele Eu fui na casa dele O cara me recebeu Na casa dele A partir daquele dia Eu ganhei um amigo De verdade De verdade mesmo Ele só é muito autêntico Mas vamos lá Vamos continuar vendo Aqui O debate está aqui Quem quiser acompanhar Está lá no canal Vamos lá Vamos continuar O história dele Eu não vejo nada Nada Absolutamente nada Não sei É como se na academia Nem existisse Porque eu vou A cumprimento E saio fora Não repare ele treinando Não repare ele gravando Mas sempre estão me reparando Estão me gravando Estão me gravando Estão voltado Não sei o que Beleza Deu uma estrelhice aí Jorlan Deu uma estrelhada aí Eu falei Não vou nem esperar Eu já vou mandar logo aqui Logo Já que foi público Então é público Entendeu? Se tiver qualquer situação Quiser desenrolar É só falar comigo Na academia Né? Por quê? Claro Óbvio Né? Porque o grupinho O grupinho lá Lá Que é assim que ele se denomina Claro Porra Não cai estudado Puta que pariu Nossa Irmão Parabéns pra tu Parabéns pra você Que você Que tem muito dinheiro Faça muito sucesso Agora não vem ditar Cantar Porra Oração pro padre Não Sacou? Você pode falar bonito Apresentar o livro Que você quiser Que você quiser Sacou? Quer botar um dorsal Do lado do outro É assim que a gente Resolve assim Não Ô Jorlan Não Jorlan Jorlan Você tava indo bem Demais No seu argumento Não beleza O cara é estudado E tudo mais Mas Jorlan Não é porque o cara É shapeado Tu é Não é porque tu tá muito shapeado Tem uma dorsal muito top Que isso aí é um argumento coerente Entendeu? Eu concordo com vocês Que sua dorsal é extremamente desenvolvida E estímulo é estímulo Nós já vamos entrar nessa parte já Estímulo é estímulo Tem a parte genética Tem a parte do estímulo Que não tem como falar Que a sua dorsal Não tem como falar Que o que você faz É errado Porque a tua dorsal também A gente vê que tem eficácia Mas isso não é argumento Pra defender nenhuma discussão Irmãozão Não tem como Não dá Quer botar um dorsal Acabou Ah, mas eu não sei o que Não, mano Não, mano É assim que funciona Ele tá parecendo o Muzi, rapaziada Naquela época lá Falando do Rodrigo Gói É desse jeito Saco é? Então eu já parto logo Ah, mas isso não é argumento Isso não sei o que Isso não sei o que lá Ah, mano Aqui é um canal de atleta Eu não tô aqui dando aula pra ninguém Eu tô dando Várias maneiras Técnicas, etc Pra poder Iucidar as pessoas Com a minha vivência Correto? Então, tipo Eu acho um absurdo O cara chegar A petulância de chegar E meter uma dessa De repente É isso que ele quer Ele quer um hype Né? Pá, beleza Não sei o que Sei lá Porque hoje em dia O que mais tem é isso aí O pessoal vai falar Do Tom Platts Vai falar da porra toda Vai falar da puta que pariu Só que os caras Não foram porra nenhuma Vou logo Mandar logo a real Logo O Tom Vamos Ele já tá Boladaço Boladaço Vamos lá Tom Platts Então ele fez Errado O cara fez de mó merda Foi a maior concha do mundo Ponto Acabou Quer treinar bonitinho Legal Beleza Não quer ser um 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 Mongoloide na academia Meu irmão É isso aí Tem que aprender o beabá Tudo certinho Agora não vem Me tratar Como garoto Querer me escolachar Não vai Não vai Mano Não vai Então a gente resolve Aí na rua Eita Chamou uma mão de novo Calma Trembolono Calma Mas não vai Sacou E tô levando a público Porque foi público Falou bonitinho Não sei o que Mas eu nem sei Dessa porra Meu Deus Me pegou Me pegou Deixa eu ver Essa parte de novo Sacou E tô levando a público Porque foi público Falou bonitinho Não sei o que Mas eu nem sei Dessa porra Cheio de cinismo E não sei o que Ah Meu irmão Quer fazer Você quer fazer A remada Que nem ele denominou Remada do Lola Foda-se Faz essa porra Quer fazer igual o Jorlan Foda-se Faz igual o Jorlan Certo No final Vê como é que fica E não tem essa Agora eu acho isso Uma puta De uma babaquice O cara chegar A fazer um videozinho Bota na minha cara ainda Bota na minha foto Na porra da Thamb Que nem pediu Minha permissão pra isso Me ver na academia Todo dia Minha resposta ao Jorlan Eu não tô nem falando contigo Porra Como se você fosse Alguma porra Eu acredito É isso aí mesmo Entendeu? Não Então tipo A minha resposta Que resposta Nem me direcionei A você Meu querido Nem falei com você Agora Se você se doeu Né Porque eu falei Da remadinha Ai Muito bonito Ai Que não sei o que Mano O problema é seu Sacou? Que você podia encontrar na academia Falar Pô mano Você falou pra mim Aquela parada Porque eu nem sei Tá ligado? Pô Eu acredito muito Véi No Jorlan Ele é muito autêntico Ele é muito sincero Ele é gente boa demais É puto Estressado pra caramba Tudo que eu vejo Sobre musculação É gringo Eu não vejo nada daqui Nada Sabe o que é nada? Nada Pode falar bonito Pode falar Ai a coluda Porque torce pra lá Torce pra cá Ai muito bonito Ai não sei o que Ah mano Porra Sacou? Qual foi? Sacou? É me pegar pra Cristo Pra fazer hypezinho É isso que você fez Porra Aqui pegou É isso Pra botar a galerinha Pra falar Nossa você é um gênio O Jorlan não sabe de nada Ai o old school Não sei o que Ai o old school Não sei o que lá Porra Gupade Que que há né meu irmão? Eu sou velho Não sou moleque não Entendeu? Então porra Se liga nesse bagulho Viu? Tá nervoso Você se liga Que eu não sou esses meninos não E repito Só tô jogando no público Porque você jogou Tá? Mas não tem problema Nenhum de desenrolar Na academia esse bagulho não Eu não sou motoqueiro não Isso vai dar treta Tá ligado né? Tá ligado né? Então já vim Dei minha resposta Meu irmão Me esquece Me deixa hein Me deixa Eu hein Deixa com meu canal Com meu treino Meu irmão Eu tô aí 41 anos Tô aí Fazendo o meu Faz o teu E me deixa Sacou? Me deixa Que nenhum momento Eu te cutuquei Eu fui Meu irmão Esse me deixa Me deixa Eu hein Isso é bom demais Rapaziada Isso é ouro Viu um moleque Fazendo essa porra Não sei nem quem é Eu falei Caralho meu irmão Um moleque igual um fino Fazendo a porra Tudo errado ainda Se o pessoal seguisse O certo ainda Mas nem o certo segue Né? Então se Aprender Você tá aprendendo Tudo errado também Essa porra Sacou? Então nenhum momento Eu vi Eu deixei de ver Eu não sigo Não vejo merda nenhuma Também não quero saber Não me interessa Sacou? Agora não vem Me tirar pra otário não E o Laércio Ele já respondeu Rapaziada Agora vamos A polêmica Da remada do Lala Não é remada Do Lala Meu Deus Que agonia Por isso deu a polêmica Porque no momento Que você fica falando Que a parada é tua Que a técnica é tua Que você A remada que o Lala faz A rapaziada Leva uma crítica dessa Por exemplo Que o Jolan fez Diretamente como se você fosse O desenvolvedor da técnica Como se você fosse O autor da técnica Por isso você deveria ser alguém Pra representar E falar contra o Jolan Que falou aquilo lá Mas ele não tava atacando você Diretamente E eu acredito 100% Que você sabia disso No momento que você fez o vídeo Você sabia que o Jolan Não tava atacando você Especificamente Eu acho que tu sabia Que tu ia dar um hype Que ia estourar Que ia sair por cima Que ia dar uma lavada De conteúdo teórico Em cima do Jolan E por isso não ficou legal Porque meio que pegou O cara pra Cristo Pensando aqui Se eu posso ou não Usar o nome Remada do Lala Porque a gente achou Um vídeo do Pacho Não pode Quando ele ainda era careca Tá vendo Então lá é Isso Obrigado E ele ensina Exatamente do mesmo jeito Que eu ensino Tá ligado E aí Ele cita A evolução Do William Martins Por conta dessa rimada Não só o Pacho Como eu falei Aqui ó Tem vídeo Cinco anos atrás O Balestrinho Ensinando a gente Fazer Deu câmera pra mim No dia do treino É horrível Do lado contrário Vai Olha o braço do Júlio Geralmente Quando você tá atingindo O músculo E o Júlio E o Júlio Nesse vídeo aqui Ele ainda passa pra gente Com uma pequena alteração No quadril Na volta Ele pede Pra que a gente Faça uma Jogada de lado No quadril Pra que tenha Uma maior Ipa extensão Na dorsal O que você tá achando Essa treta aí Rapaziada Manos O que você tá achando Essa treta aí rapaziada Mano Isso aí pra mim mostrou Me mostrou que eu devo Cada vez mais Fazer mais conteúdo Pra vocês Por quê? Coisas que a gente Tava trazendo pra vocês Mano Mostrando há cinco anos atrás A rapaziada Tá regravando Tá repostando E postando como se fossem Donos das técnicas Como se fossem Descobridores E não é bem por aí Manos Achei sensacional Que o Léo Stronda Postou um vídeo dele Sobre voltar a tomar O patamar da maromba Ditar as regras Da maromba E o cara surpreendeu Por isso eu falo Manos Isso aí me inspirou Isso aí me inspirou Botar muitas coisas Na minha vida no eixo Pra poder ajudar A organizar esse cenário Também em algumas coisas Beleza? Vamos ver se vai dar certo Eu espero que dê Tô confiante que dê Agora pra resumir o vídeo O que eu acho O que eu acho Sobre a postura do Jorlan Eu acho que o Jorlan Vacilou muito Quando ele falou Da forma que ele falou Em relação à remada Porque técnica é técnica Estímulo é estímulo Eu vivo falando isso Variação de estímulo É estímulo Você pode avaliar Se o estímulo Foi muito eficaz Pouco eficaz Você pode avaliar Se foi lesivo Se não foi lesivo Mas você não pode Ignorar que estímulo é estímulo Se no final das contas Tiver dor muscular O cara sentiu Aquela inflamaçãozinha Pós treino e tudo mais Não tem como negar Que teve estímulo Beleza? Então quando o Jorlan Fez o primeiro vídeo dele Falando sobre as remadas Que ele fala que é errado Que não é remada É uma variação de movimento Ele tá errado Porque uma variação de movimento Ainda é um movimento E eu amo pra caralho o Jorlan Gosto muito disso E eu amo pra caralho o Jorlan Gosto muito dele Mas eu também sei que Na parte de se expressar Às vezes ele passa do ponto E por passar do ponto Ele foi muito ofensivo Na parte da técnica ali Tá errado? Não tá errado Mas a técnica dele funcionando Pra eles Não quer dizer que as outras Estão erradas Agora falando do outro lado Não faz sentido nenhum O Laércio pegar o Jorlan Pra Cristo Sendo que essa técnica Não é uma técnica dele Ele próprio No vídeo dele Ele mostra ali A literatura Ele mostra O porquê da remada Ser executada desse jeito Porquê dele Preferia adotar assim Só que isso rapaziada Já é uma técnica difundida Há muito tempo Que a gente já fala Sobre há bastante tempo No YouTube já Então usar da carta Usar da carta do Pô A rapaziada me mandou muito aqui Fui atacado Vou fazer um vídeo Em resposta ao Jorlan Poderia ter sido feito Em vídeo em resposta Sem ter sido O ataque indireto ao Jorlan Tá ligado? E a minha função Eu vou bater de novo aqui Você que tá acompanhando o batalhão É no final das contas Mano Amenizar ao máximo Esse modo Os operantes De que tem que ter treta Tem tudo Pra as paradas fluírem O hipertrofiando voltou O Léo Araújo voltou As coisas vão Ficar falando isso aí Toda hora também O nego vai ficar achando Que eu tô nascendo De Léo de Tronda Não é bem pra essa parada Tô falando que eu voltei Pro meu canal aqui Rapaziada Pra aquela parada De sempre mais conteúdo De tocar ideia Beleza? Tô tentando revolucionar O passo da maromba não Acho que nem conseguiria No momento Vejo vocês em breve Até o próximo vídeo O que você achou desse vídeo aqui? Começa sua opinião Se inscreve no canal Se não for inscrito Não deixa de esmagar O gostei aqui Que isso é muito importante O seu apoio aqui Tá me ajudando demais Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo Valeu, falou e fui